Olha aí pessoal, hoje eu estou aqui na Feira do Gado de Santa Cruz do Capibari do Pernambuco E eu me topei aqui com o seu Severino das Cabras, ó Ele veio buscar essas três cabras aqui em Santa Cruz Bom dia seu Severino! Bom dia, tudo bom, Bento? Eu tô bem, e você? Eu tô indo, pra graças a Deus Ah, e hoje eu vou buscar essas cabras aqui? Oi, Bento, eu comprei essas cabras É o irmão Edmilson Eu sempre chamo ele de pastor Edmilson Aí tá ali, Rafa, ó Aí comprei um menino chamado Carlos Quero agradecer a eles dois E essas maravilhas de marran, tudo marran, Bento Tudo marran De primeira crise Essa aqui é de primeira crise também, seus Severino? Primeira crise Tá mojadona, né? Tá mojadona Aquela ali também? É E essa ali tá parida, né? É Tira aí o bicho, tira aí, Rafa, tira aí, pera aí Pera um momento aí, pessoal, eu só tiro elas pra baixo aqui Tá aí, pessoal Eles botou, ele botou elas aqui pra baixo do carro aqui, ó Deixa eu passar aí que a gente continua ali, ó E essa, aquela de lá, que tá amarrada Ela tá parida com aquele filhotinho ali, pessoal Pariu agora há pouco, vocês Severino? Oi, Bento Essa aqui, café do discurso, o nome dela é Bruna? É Bruna Tá mojadona, pessoal, ó É mojadona Bem amojadona Ó, bonita Essa ali também, ó Essa aqui é uma pardazinha, Bento Bonita também, viu? É, primeira cria Todas aqui são de primeira cria, que você falou, né? Aquela é a primeira cria É Essa vai ser Olha aí, pessoal Bonita de máscara daqui de seu Severino Bom dia, Rafa Quer dizer, falar com o Rafa Bom dia Tá bom? O povo tava sentindo tua falta nos vídeos quando eu vou pra lá Cadê, Rafa? Cadê, Rafa? Tá na escola Ali ele vai decidir o que vai ser futuramente Tem que estudar Enquanto é novo Trabalhar, ajudar o pai, mas Tem que estudar O estudo é muito importante Eu tiro por mim Quando eu terminei meus estudos Eu estou arrependido Eu digo a mesma coisa, Bento Aí o que eu faço? Faço de tudo pra mim As duas filhas Até uma faculdade pra mim Eu mandei ela Paguei a entrada E o pé lhe se virando Ela já tá trabalhando Aí Estudo Pra mim É tudo E eu não tive essa chance Quer dizer, estudei Que eu sei ler Sei fazer tudo Mas não tive a chance de terminar Pra escolher o que podia ser Através de um estudo Isso que foi E Rafa tá no caminho certo Você vai ser o que Quando crescer, Rafa? Quando ficar mais velho Pode ter muito tempo ainda Pra pensar Vai pensar ainda Mas será que vai partir Pro lado dos animais Não? Veterinário Ah, pois pronto Já tá dizendo O que vai ser aí Ou só se eliminar Alguma coisa Aí essas cabelos Você iria buscar elas aqui Mas elas já vendem Ou só elas é rapaz Ajeitam Uma coisa e outra Vou ler rapaz Ajeitar, Bento Essa daqui Quando eu comprei Ela tava bem pesadona Essa aqui Ela pariu Ela que tá parida ali, né? Ela tava Buxou do Dom Aglobriano Aí é o filhotinho Buxou do Dom Aglobriano, né? Olha aí, pessoal Bonitona aqui Olha aqui Vai ficar na hora Agora aquela ali é bonita Todas são bonitas Aí essa aqui, seus filhos No caso você vai dar Uma ajeitada Uma ajeitada nelas Uma ajeitadazinha, Bento Mas depois vende, né? Vende Mas na frente vende Mas lá tem mais, não tem? Tem mais, Bento Graças a Deus Eu tô com muito pouco bicho Mas Entendi a história Diminuindo, né? Hum É gasto demais também, né? Gasta muito Só criar confinado Gasta muito Quero mandar um alô aí Pra seu Francisco, né? É, seu Chico, rapaz Seu Chico Ele levou as cabas dele? Levou Eu levei ainda não Eu falei pra ele que ia levar hoje Aí dá pra levar hoje Lá pra Cresce, né? Pra Santa Cecília Parece que essa semana Vai ter um torneizinho lá, né? Vai ter um torneizinho lá, velho Sexta, sábado e domingo Se tiver Como eu vou lá domingo Se tiver Não vou garantir Pra depois dizer Que foi Quando chegar lá no Rio, né? É Aí lá tem mais cabra Pra vender, seus filhos Tem sim Cabra, repé do Toto Correia coisa Só ele tá em contato com você, né? Se quer ver bonita Tá É Esperança Ah, a do sorteio Sorteio Tá bem bonitona Amorjadona, né? Quero agradecer Como um menino Comprar Buscar as cabras lá em casa De gravatar Eu vi Eu vi Eu não cometei o vídeo Mas eu vi lá Pronto E tem um rapaz também, Beto Que ele tá vindo de Maceió Pra pegar lá Um casal de cabrinhos Que ele comprou Comprou Vai vir buscar lá Vai vir buscar Se Deus quiser Eu vou fazer um vídeo Vim botar lá no canal Isso é uma boa ideia Todo mundo que for buscar As cabras lá Você faz um vídeo Aí vender essas cabras Tal, tal, tal Já dá O pessoal se inscreve lá No seu canal também É E outra coisa É porque tem dia Que os rinos vão Mas vai na agonia De nada Não dá pra fazer um vídeo Mas hoje vai dar tempo Fazer um vídeo Tá Se quiser dar Viu E eu quero agradecer Aí o canal Lugares que o André Que tá sempre ajudando Aí o Capriu São Rafael E é isso aí, Beto Quero mandar um alô Pra Luciano De São Paulo Que comprou as cabras minhas Luciano que tá aqui De Tibaú Tibaú Eu vi também Você fez um vídeo Depois fez outro De 30 e tanto Eu assisti tudo Agora é bonito Ali onde ele fica Lá embaixo Aquela açude Ali é uma barragem Uma barragem grandona O pai dele São Antônio Gente de primeira qualidade Eu vi lá Assistiu os vídeos E quero mandar um alô Muitas pessoas aí Pra dar um alô Mas na hora Foge um pouquinho Depois nós manda Rafa De sexta a oito Eu vou pra lá Eu vou Fazer outros vídeos E no dia da live O menino lá No grupo Tava falando Mas a gente tava A gente fazer Lá em casa Mesmo né E eu vou A gente tava Comprar um bodim Pra gente Quem quiser ir Comer laçada No dia nós convida lá Pelo menos eu acho Que Pital vai Seu Heleno Todo mundo é amigo Da gente Mas deve sempre Ter aqueles Quem quiser E quem quiser ir Vai né É O cabra vai E aí pessoal Essas aqui Ele comprou agora né Ele vem pegar aqui Vai levar pra lá Pra o capril dele O capril São Rafael Dá uma ajeitada Mas depois É pra vender E se você quiser aí Adquirir cabra De procedência leiteira aí Só a gente vai em contato aí Com o nosso amigo Seu Sivelino das cabras Lá do capril São Rafael Surubim Aquela ali é bonita Pensa Deus Pensa Deus Bruna Roda ela aí Rafa Bruna É Rafa Dá um rolê aí com ela Pra gente ver Bonita demais Mas aqui é só agradecer A seu Sivelino Pela marran de cabra Que ele tá dando aí Pra gente dar a vocês aí Agradecer a dona Mônica Agradecer ao canal Angélica Bento Variedades Ao canal Marcel no Youtube O canal Fernando Arruda O canal Sítio Macambira Agradecer a todo mundo Que tá me ajudando É o menino que ele sempre Bota lá comentário Fala da gente E o nosso amigo Alex Alex do canal Sítio Busca Pé Eu vejo ele direto Ele vai lá pra Cidinho Lá na maganda Perto da minha casa Eu converso muito com ele Dá um alô pra Cidinho Eu ia buscar a cabra lá hoje Aí você comprou a Cidinho Foi Mas outro dia eu vim buscar É Ao menos eu ando um pouquinho E a gente conversa mais E vai lá no meu sítio Também perto de Cidinho Pra Cidinho Pra minha casa Você já foi lá É 300 metros É perto É perto Todo menino Obrigado aí Agradecer aí Agradecer a gente A gente agradece de coração E tudo de bom É isso aí pessoal Qualquer coisa Quiser adquirir cabra leiteira O cabritinho hoje Nasceu Nasceu essa semana Nasceu ontem 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 Pouco dia aí de vida Quiser adquirir cabra leiteira aí A gente contrata aí Com o nosso amigo Seu Silvio Lindo das Cabras Lá do Capriu São Rafael Surubim Pé São Silvio Lindo Obrigado Rafa Valeu Rafa Valeu 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 pessoal Valeu Tchau gente